E aí rapaziada, todo mundo de boa aí? Todo mundo de boa? De boa, de boa, de boa, de boa, de boa Simó! De Maimá ao Vivo! Prazer, só vejo a minha boca e nem pergunto a meu nome Nem gasta digital pra abrir seu telefone Se me chamar no zap eu nem vou responder Meu coração já tá fechado pra balanço Cléo de bar já falou que eu vou sofrer por dois Se eu me entregar eu vou chorar depois Hoje eu tô de boa, hoje eu tô de parabéns Tô num relacionamento sério com ninguém Hoje eu tô de boa, hoje eu tô de parabéns É boca que vai, é boca que vem Só de coração que eu tô sem Balança meu gaiteiro Meu coração já tá fechado pra balanço Cléo de bar já falou que eu vou sofrer por dois Se eu me entregar eu vou chorar depois Hoje eu tô de boa, hoje eu tô de parabéns Tô num relacionamento sério com ninguém Hoje eu tô de boa, hoje eu tô de parabéns É boca que vai, é boca que vem É boca que vem, só de coração que eu tô sem Hoje eu tô de boa, hoje eu tô de parabéns Tô num relacionamento sério com ninguém Hoje eu tô de boa, hoje eu tô de parabéns É boca que vai, é boca que vem Só de coração que eu tô sem Eu tô de boa Bota pra mexer, Luizê É boca que vai, é boca que vem Só de coração que eu tô sem Quem tá de boa joga a mãozinha pra cima e faz barulho Tchau, tchau Tchau, tchau